Criança chega morta ao Hospital de Trauma de Campina Grande. A suspeita é que ela tenha sido agredida. A Paraíba recebe mais doses de vacinas contra a Covid-19. Em Campina, a cesta básica já custa mais da metade do salário mínimo. E ainda, jovem doa 300 mil reais ao Hospital da FAP depois de campanha viralizar nas redes sociais. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. A gente começa a edição do Borborema Notícias desta quarta-feira falando sobre o caso em que uma criança chegou morta ao Hospital de Trauma aqui de Campina Grande após supostamente ter sofrido agressões. O diretor técnico do hospital, Sebastião Viana, falou sobre o caso. A criança já chegou em óbito no hospital, foi atendida pela pediatra de plantão e a criança já apresentava rigidez cadavérica. Apresentava alguns hematomas, mas não tem como você saber qual a causa verdadeiramente da morte. Então, todos esses casos, eles são encaminhados para o IML. Quem vai saber com mais precisão é lá durante o exame do especialista no IML, é que vai dizer a verdadeira causa da morte da criança. A mãe da criança foi ouvida hoje à tarde na central de polícia, onde acusou o companheiro de ter agredido seu filho. O delegado Francisco de Assis, que está à frente do caso, deu mais detalhes. Desde as primeiras horas da manhã que nós fomos acionados pela equipe do hospital de trauma, de que uma criança havia chegado lá em óbito e que estava com visíveis sinais de agressões físicas. Na avaliação preliminar, foi constatado que a criança havia sido agredida e aí, localizada a mãe, ela falou que ela apontou como culpado o companheiro, na pessoa de Felipe Ferreira Xavier, de 27 anos, o qual já tem passagem pela polícia e encontra-se nesse momento foragido. A mãe chegou aqui, trazida já pela nossa equipe, percebe-se que ela está visivelmente alcoolizada ou drogada. Ela ainda falou para o pessoal que na madrugada eles chegaram de algum local onde estavam bebendo, e ele agrediu a criança a chineladas e jogou ela fortemente sobre a cama e ela morreu na madrugada, segundo informações. Vamos ouvir o pai dessa criança, vamos localizar também, outras pessoas que moram na vizinhança dela, que têm conhecimento do tratamento que a criança recebia, para que a gente possa tomar uma posição. A criança foi identificada como Ítalo Gabriel Ramos, tinha 3 anos de idade. Nós trouxemos aqui no Barborema Notícias, o caso em que um homem do município de Souza foi preso por engano, após um mandado de prisão expedido pela justiça do Ceará. E após quase 20 dias preso, ele foi solto. E agora o advogado que o representa, falou que vai acionar na justiça o estado do Ceará. Ele conversou com a nossa equipe por telefone e deu mais detalhes. Obviamente que está caracterizado o motivo que justifica essa ação. Pois competia a delegacia de polícia do estado do Ceará, quando prendeu em flagrante o outro suposto judiel, fazer uma inquirição mais cuidadosa, no sentido de não penalizar um inocente. Portanto, estamos preparando já essa ação. Iremos, pois, ajuizá-la contra o estado do Ceará. O estado do Ceará deve se defender, claro. Vai alegar que não tinha responsabilidade. Ou tem, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Confira no próximo bloco. Os números da Covid-19 na Paraíba e aqui na cidade. E ainda, cesta básica em Campina Grande chega a quase 700 reais, de acordo com o Procon Municipal. A gente fala agora sobre economia. Você, com certeza, já deve ter percebido a alta nos preços dos produtos da cesta básica. Segundo o Procon Municipal, o valor dos itens que acompanham a cesta chega a quase 700 reais aqui em Campina Grande. E muita gente tem recorrido, por exemplo, ao cartão de crédito na hora de pagar a conta no supermercado. Fazer feira não está fácil para ninguém. O consumidor tenta, procura o que levar, mas parece que está tudo muito caro. Tudo só sobe, né? Salário nada, mas a mercadoria tudo sobe. Na hora de pagar, então, a saída para muitos tem sido o cartão de crédito. Mas com medo da conta virar uma bola de neve. Estou tudo mais caro? Tudo mais caro. E aí o salário não dá? Dá não. É 1.100. Como é que faz, então, para se virar? Confiado no cartão de crédito. O Diese fez uma pesquisa para saber como está o bolso do brasileiro. E a conclusão não foi das melhores. Segundo o Diese, a cesta básica mais cara está na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e custa 636 reais. Aqui em Campina Grande, o PROCON, que realiza pesquisas, incluiu alguns itens, como, por exemplo, de limpeza e higiene pessoal. Aí, a cesta básica passou para 690 reais. Mais da metade de um salário mínimo, que é de 1.100 reais. Para dar conta de todos os gastos, o brasileiro deveria ter um salário mínimo bem maior do que é pago hoje. Ainda segundo o Diese, para manter uma família de quatro pessoas, o salário deveria ser de 5.351 reais e 11 centavos. Quase cinco vezes mais que o salário mínimo atual. Para esse economista, o grande vilão do momento é o preço do dólar. Ele deixa claro que a situação é bem difícil, mesmo porque, para economizar, as pessoas costumam cortar os produtos considerados supérfluos. O supérfluo já saiu do carrinho faz muito tempo. Hoje a gente está discutindo o básico, como você falou. E com a renda que se tem, com altas de preços tão grandes, acaba faltando muita coisa básica no carrinho. significa subconsumo, significa necessidades não atendidas. A conta está fechando, não. A gente destaca agora o número de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, como também os dados de ocupação de leitos de UTI e enfermarias aqui na Paraíba. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, foram registrados 1.733 novos casos nas últimas 24 horas na Paraíba, dos quais 189 foram em Campina Grande, João Pessoa com 270 novos casos, Alagoa Grande com 61, e Catolé do Rocha com 47 novos testes positivos, foram os municípios que registraram mais novos casos. O boletim divulgado contabiliza ainda mais 20 óbitos, sendo 19 nas últimas 24 horas. Em Campina Grande, foram duas vidas perdidas. A ocupação total de leitos de UTI no Estado é de 56%, com 45% das enfermarias ocupadas. Em Campina Grande, a taxa de ocupação é de 55% nas UTIs e 53% nas enfermarias. Notícia boa! O Estado deve receber, entre hoje e amanhã, mais de 79 mil doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. São 58 mil doses da vacina AstraZeneca e mais de 21 mil doses da vacina da Pfizer. Confira no próximo bloco, um grande exemplo de generosidade. Jovem faz doação de 300 mil reais ao Hospital da FAPA. A gente fala agora de futebol. 13 campinenses continuam os preparativos para o clássico dos maiorais que acontece neste próximo sábado, aqui em Campina Grande. A partida é válida pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Nada de acesso da imprensa aos treinamentos. Imagens e sonoras apenas cedidas pelos departamentos de comunicação de cada equipe. Sem mostrar muita coisa, viu? Só aquecimento, trotezinho de leve, passe pra lá e pra cá, pulinho de um lado, do outro, estica aqui, estica lá. No máximo, uma reposição de bola do goleiro. E olha lá, semana de clássico dos maiorais é assim. Mostrar pouco, falar menos ainda. É, eu sei do tamanho desse jogo, desse clássico. E a gente vai se preparar bem essa semana pra ir atrás dessa vitória também. Galo e Raposa vivem momentos distintos. O 13 não vence a oito partidas. O campinense é campeão paraibano e vem de vitória, fora de casa. Mas quando a bola rola, a história é outra. É, isso não entra em campo, né? A gente sabe do tamanho desse clássico. Então, é deixar isso de lado, focar em fazer o nosso melhor pra poder sair vitorioso. E independentemente da estratégia, e mesmo que alguns atletas não tenham tanta vivência de clássico dos maiorais, entra na balança o respeito aos clubes. Quando você chega num lugar, você tem que ter muito respeito pelas tradições. E é um clássico importante pro clube. E todos nós, que fazemos parte do 13 e hoje, temos que estar mobilizados pra fazer esse clássico. Como eu disse, muito respeito pela situação. Eu sou um cara que não acredito em meandro, eu não acredito em pilha, eu não acredito em informações extra-campo, eu acredito em treino, em trabalho, em dia-a-dia. E pra encerrar o Borboremonotícias de hoje, um exemplo de generosidade e de amor ao próximo. Você vai conhecer a história de uma jovem que doou a quantia de 300 mil reais ao hospital da FAP após conseguir a cirurgia para retirada de um cisto no pescoço. Essa história começou há pouco mais de um mês, quando um vídeo de Itamiri circulou às redes sociais. Nele, ela contava a realidade de constantes dores provocadas por um cisto na área do pescoço. Eu sinto muita dor na hora de dormir, incomoda muito. Pra comer também já tá começando a incomodar, dá muita ânsia de vômito também. Não demorou muito para o conteúdo publicado pelo Instagram Rivanildo Atitude Viralizar. Vídeo que foi parar nas mãos do médico Tito Livio, que logo decidiu realizar o procedimento. Um amigo mandou uma mensagem entre um atendimento e outro, eu vi que esse amigo tinha mandado essa mensagem. Ao mesmo tempo eu recebi de várias outras pessoas. Tão logo eu respondi essa mensagem, eu fui respondendo ao longo do dia, a mesma mensagem sempre. E prontamente a gente, eu me prontifiquei a atendê-la aqui. Eu postei, era mais de 11 horas da noite, recebi no outro dia a notícia, não era nem 3 horas da tarde. Enquanto paciente e médico se preparavam para a cirurgia, uma vaquinha online ganhava força. Tamires conseguiu arrecadar 500 mil reais. Mas como ela conseguiu o procedimento pelo SUS, a jovem decidiu pagar o bem, fazendo o bem. Doou 300 mil reais à FAP. O que te fez doar parte desse dinheiro que você recebeu, né? Por que você teve essa decisão? Porque era uma coisa que eu tinha vontade desde antes e por eu não ter condição, nunca pude fazer. Então, como eu vi que eu poderia fazer isso e como muitas pessoas precisam, então eu senti de coração para me doar. O diretor técnico da FAP explica como o recurso deve ser empregado. Uma das coisas que a gente está estudando, a possibilidade, é de adquirir aparelhos de neurocirurgia, né? Que é de cirurgia do sistema nervoso central, já que o hospital está no ensaio de iniciar uma ala de oncologia infantil. E um dos principais cânceres que acometem a parte pediátrica são os tumores do sistema nervoso central. Esse tipo de cirurgia ainda não é feito aqui no hospital da FAP, mas temos pessoas, profissionais médicos, neurocirurgiões de um hospital na cidade, que podem vir a realizá-lo. A retirada do cisto do pescoço aliviou as dores da jovem e é considerada um sucesso. Foi feita essa retirada, essa ressecção desse cisto por completo. A gente espera que ela esteja curada disso aí, não vai voltar mais. Claro, a gente vai sempre manter um acompanhamento, se precisar, mas já vi na semana passada e estava tudo bem com o procedimento cirúrgico, deu tudo certo. Com os 200 mil reais restantes, Tamires pretende ajudar a família. Vai comprar uma casa e investir nos estudos. E aí o restante você vai investir aí no seu estudo, na sua casa? É sim. Sobrou. É. Investi com a minha família. Você pretende seguir aí uma carreira e estudar o quê? Medicina. É? É. Quem sabe trabalhar aqui então, né? É. Quem sabe? Poder ajudar outras pessoas de uma outra forma. É, ajudar como eu fui ajudada, né? Pois é, e vai ajudar muita gente. É com essa ótima notícia e esse belo exemplo que a gente encerra o Borborema Notícias de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto